Fala galerinha, tudo bem com vocês? BF Cosmic Bladers mais uma vez aqui, para a gente fazer hoje o unboxing de mais um B-Metal Masters, sim, a gente tava aí cheio de B-Metal Fury agora a gente tá incrementando nossa coleção de Metal Masters. Vamos lá, esse é o Gravity Perseus AD145WD, também conhecido como Gravity Destroyer. É difícil chamar de Gravity Perseus, né? Então vamos lá, ele é um B oficial da Takara Tomy, do sistema Hybrid Will, ele é um B que gira para direita e para esquerda, é um B de defesa, ele é o BB80, quem é o dono dele é o Julian Concern, imagem de troca de modos dele, aqui mais uma vez, aqui mostrando as peças, seus respectivos nomes, suas trocas de modos, são quatro maneiras diferentes porque ele é um B que gira para direita e para esquerda. Então, vamos abrir. Vamos fazer o seguinte, como de prática no canal, a gente vai tirar tudo do plástico, organizar o cenário, colar os adesivos e assim que tiver tudo pronto a gente volta. Até já! É isso aí galerinha, agora a gente tá com tudo organizado para a gente poder falar tintim por tintim. Os adesivos estão colados e adesivos em facebolts tatuados, eu não colo esse sticker do facebolt. Aqui a gente tem o manual e a chavinha. E primeiro a gente vai falar que esse carinha, cara, esse lançador aqui é top porque ele é um string launcher, né? Eu particularmente prefiro muito mais string launcher do que lançadores de cordinha, do que light launchers, tá bom? E ele é um lançador que gira para direita e para esquerda e o sistema dele é muito simples, não é tão chato de fazer quanto o lançador do Very Ares. Então esse lançador aqui é bem massa, beleza? Se você tá com um lançador branco, o lançador vai girar para a esquerda. Para você trocar de modo, você tira a tampinha aqui da caçamba, bota embaixo, trava e pronto. Agora seu lançador tá girando para a direita. Mais fácil que isso, impossível. A cara também me andou muito bem nesse lançador aqui. Vamos falar das peças então do bem. Facebolt, Perseus ou Destroyer, Perseus. Perseus, que na verdade é o guerreiro, né? Perseus. Guerreiro grego. Aqui nós temos o anel de energia, Energy Ring, Perseus. Bem trabalhada no detalhe, com stickers e coisas já tatuadas. Bem bonito. leve, leve, leve. E aqui nós temos a roda de fusão Gravity, Gravity. Bem preta. Fica com contraste legal, né? com esses adesivos vermelhos. Essa roda de fusão Gravity. E aqui na próxima peça nós temos um track, que é o AD145. Armor Defense 155. É o mesmo track que vem lá no Fusion Hades. E por último, uma ponta bem conhecida de todos que gostam de BB, que é a Wild Defense WB. Então, falando tudo isso, vamos montar o B. Assim, galera, a gente tem dois modos de montar o Energy Ring no Metal Wheel. Na roda de fusão. Uma é você ver que os negócios ficam encaixados aqui, a cabeça da minha blusa fica encaixada. A mudança de modo, você gira e esses três vão, em vez de ficar ocupados, eles vão ficar abertos. Isso aqui vai dar mais, o fluxo do ar vai fluir melhor no B. Eu não sei se tem alguma diferença na prática. Mas, primeiro eu vou deixar tampado aqui. Vou testar aí depois o vídeo. Maravilha, galera. Bem montadinho. Esse é o Gravity Perseus AD145 WB. Armor Defense 145 Wide Defense. É como um meio de defesa, ele veio para defender mesmo. Maravilha. Então, vamos testar ele em arena? Então é isso aí, pessoal. Vamos testar o Perseus, girando ele para a esquerda. Push! Wide Defense, né? Vai ficar paradinho ali. Mais para ver o visual do Bey mesmo girando na arena. Girando para a direita. Go shoot! É isso. A gente pode ver mesmo o desempenho dele em batalha. Vamos fazer isso? Bora lá. Fazer Hell Care Bag. Ou... Hell Care Bag só. Left Perseus versus Hotsura. Go shoot! Go shoot! phim! Ouuh! Ouuh! Comandou um... Overfinish! Beleza, galera! Esse é o Gravity Perseus AD145 WB. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e até uma próxima, grande abraço a todos!